Música Estamos em direto de Berlim onde milhares de pessoas estão a ouvir aquilo da Teleponto celebram a queda do muro há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado depois de a Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras agora vou passar aqui a emissão à minha colega Laura a jornalista Laura Olá a Deus por agora tudo neste direto o que é que acha desta notícia que acabamos de dar agora?